O sol fez sua aliança com a terra e a lua, debruçado na janela, dedicando-se às duas. A terra, por mérito próprio, a natureza fez florescer. O sol, lisonjeado com tanta beleza, participava e a terra aqueceu. A lua distante teimosa mostrava-se tão fria. Toda noite do sol se escondia, mas uma lágrima triste, às vezes, de sua face pálida, escorria. Sentia-se solitária, desejava o amor, mas se distanciava toda vez que o sol, imponente, mostrava seu calor. A terra abraçava a vida, gostava mesmo do sol, mas a noite deixava partir, só para ver, no outro dia, tão belo surgir. Quando chegava a noite, a terra também admirava a lua. Sentia até emoção, pois a sua natureza amava essa contemplação. A lua também exercia, na terra, tão forte poder, influenciava as marés e as sementes no seu tempo de nascer. Que coisa divina, que dá-te-va serena, que universo perfeito. Que os olhos não se cansam dessa maravilhosa aliança. Sol, lua, terra, luz, natureza, que coisa mais bela. Sol, lua, terra. 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 Obrigado.